Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo todo de gritar Minha garganta arranha Tinta os azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha Tinta os azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Vem o madrugado Aperto o bateu o sono Como um cão sem dono Me põe a ladrar Através travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faça ela rodar Através travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes acho que o candura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Vim para essa cidade Por força e circunstância Sozinha em vez de criança Me criei imenso em lá Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando ninguém É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando ninguém É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando Aprendi a me virar sozinha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando ninguém É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando ninguém É pra depois te abandonar Yeah, yeah É, é, é